A alegria é muito grande para o Esporte Clube Bahia e o título é de cada torcedor desse aqui, cada um que acredita nesse clube aqui. Todo mundo no Brasil sabe quem é o maior do Nordeste, mas é passo a passo que a gente vai devolver o Bahia ao lugar que ele merece. Então parabéns a todos aí e obrigado a Deus por estar te permitindo a gente trabalhar no Bahia dia a dia e reconstruir esse clube. Mas a gente precisa dessa energia aqui, desse torcedor que acredita, desse cara que muitas vezes está desempregado, mas vem, se esforça, deixa de comer para estar aqui dentro desse estádio. Isso é por você, torcedor, que a gente trabalha todos os dias. Uma festa linda, onde a disciplina renou. Parabenizar as duas equipes, a todas aqui participantes da Copa do Nordeste, isso engrandece a essa competição, engrandece o futebol baiano com essa conquista, onde reforça o ranking da Federação Baiana e do próprio Esporte Clube Bahia no cenário nacional. Obrigado. Obrigado.